Para assistir pela televisão, você vai fazer o mesmo passo a passo de entrar no e-mail, acessar o link e validar o código de acesso pelo seu celular. Logo depois disso, você irá acessar pelo navegador da sua Smart TV, o site do Modeladas e na TV irá aparecer um QR Code, onde você lerá com a câmera do seu celular ou por um app específico. Importante, o celular que irá ler o QR Code deverá ser o mesmo que validou o acesso para o evento, ok? Prontinho, agora você poderá assistir ao Modeladas ou se governar na sua TV.